Pessoal, eu tive uma ideia muito louca. Eu tava aqui tranquilamente conversando com o ChatGPT, até que eu pensei num negócio. Cara, eu quero muito criar um nível aqui novo. Por que eu não pergunto algumas ideias pro ChatGPT pra ele me falar, daí eu coloco o meu nível? Simples assim. E aí que surgiu a ideia da série mais ambiciosa desse canal até então, que é basicamente criando uma fase inteira com o ChatGPT. O primeiro passo de tudo não é um grande segredo. Eu só fui no site oficial da nossa inteligência artificial e perguntei o que eu tinha que perguntar lá. Estou criando um nível no Geometry Dash e gostaria de saber como o nível vai ser. Então, por favor, me dê uma ideia de tema ou decoração pra primeira parte. Caraca, mas tá mandando todos os temas do mundo aqui. Escolha o ChatGPT, tá? Que tal criar uma primeira parte com o tema Mundo Fantástico? Você pode começar com uma introdução em um cenário de floresta encantada, com árvores altas, musgos e cogumelos coloridos. Adicione elementos como cristais brilhantes, fadas ou criaturas mágicas escondidas entre vegetação. Isso pode criar uma atmosfera misteriosa e convidativa para os jogadores explorarem. Além disso, você pode incluir efeitos de iluminação suave e trias sonoras relaxantes para aprimorar a experiência. Então, tá bom. A música que a gente vai pegar é uma música bem lentinha. Então, isso já define basicamente que o nível vai ser lento e, tipo, focado em, provavelmente, arte. Não sei. Algo assim. De acordo com os elementos que tá mostrando aqui. Então, com o nosso amigão Bing, gerador de imagens, a gente vai criar uma imagem de floresta encantada. Create. Vamos ver o que ele vai criar pra mim. Eu espero que seja um bagulho massa, porque essa imagem aqui vai definir o que a gente vai fazer na decoração, velho. Olha só, olha só. É exatamente o que o bagulho me mostrou ali, tá ligado? O que o chat de EPT falou pra nós. Então, é, eu vou ter que usar algum, algum desses imagens aqui pra representar o que eu vou criar no level, tá ligado? Vamos usar essa aqui como referência. Esse daqui tá bem massa. E é, exatamente. Essa daí foi a imagem que eu escolhi. E é uma imagem que você pode pensar e, tipo, cara, como que você vai replicar isso daí no Geometry Dash? O bagulho é impossível, tipo, tá nível Kluke. Como é que você vai fazer um bagulho desse, tipo, tão bom assim? Mas é aí que eu te digo, meu amigo. Eu não vou seguir exatamente a foto que ele me mostrou, mas sim os elementos que tem na foto. Então, o máximo de coisa que tem na foto que eu conseguir aplicar no Geometry Dash com o meu estilo de decoração modern vai ser colocado lá. Mas, gente, a gente tem que lembrar de uma coisa também. O que é uma floresta encantada, maravilhosa e elegante, sem uma música maravilhosa e elegante? Hum... Essa daqui é interessante. Ah, não. Water Flame dá copyright. É, não posso usar música com copyright. Essa música aqui é lenta. Ela é lenta e é extremamente interessante de usar, hein? Eu acho que vai ser essa aqui. Não tem como. Vai ser essa aqui mesmo. Depois de escolher essa música calminha, eu fui organizar minhas cores, que é basicamente a mesma coisa que eu fiz no meu tutorial de decoração. Pra vocês verem que o que eu ensinei lá é muito importante. Então, exatamente como no vídeo, eu criei três cores, uma sólida, uma versão blending e uma preta de cada uma delas. Aí, deu nisso. Um azul, meio roxo, rosa e verde. Depois disso, eu já tava pronto pra fazer alguma coisa no editor. Então, eu finalmente queimei meus dois últimos neurônios restantes, analisei aquela imagem com toda a precisão do mundo e criei esse mini esboço, que vai basicamente me guiar e, tipo, colocar alguma direção no que eu tô fazendo, sabe? É como se você estivesse fazendo um sketch num desenho. Não sei se fosse desenho, eu não desenho, mas, enfim, eu acho que vocês entenderam. Então, eu fiz esse layout de decoração aí. Aquele negócio ali em cima parece, sei lá, um micropênis do Grinch. Porém, o micropênis do Grinch não vai ficar aí por muito tempo, porque logo, logo eu olhei pra essa árvore e tive uma das ideias mais maravilhosas do mundo. Pensando em, sei lá, uma floresta mágica, uma floresta encantada, eu já me lembrei de algumas árvores, tipo, com um cara, tá ligado? Doido, assim, do Zelda e também do Kirby. Então, o que eu pensei, cara? Vou ter que fazer esse daqui no Geometry Dash. Faz todo sentido nessa fase aqui, então, sim, eu vou colocar uma cara nessa árvore. E, por enquanto, ficou assim, bem bizarro. E partindo dessa lógica e também por elementos da vida real, como, por exemplo, uma árvore, eu comecei a detalhar ela e colocar algumas texturas a mais, basicamente usando aquela técnicazinha de tirar um pouquinho do Brightness, tá ligado? Da cor. Então, eu comecei a dar um pouco mais de vida pra essa árvore e não parecia, tipo, sei lá, só uma cartolina em branco, tá ligado? Depois disso, eu tive que fazer algumas mudanças nas cores, porque aquele azul tava muito forte. Então, o que eu fiz? Eu deixei o background um pouquinho mais escuro, só que isso deixou as cores de todos os outros objetos mais escuras e mais feias. Só que pra fazer isso, eu tive que voltar em todas as outras cores e aumentar um pouco a Brightness e abaixar um pouquinho a saturação também, em cada uma delas individualmente, porque a gente também pode mudar o background e não mudar as cores fazendo essa técnica aí. Então, depois de texturizar essa árvore um pouquinho mais, eu coloquei os toques finais que foram algumas sombras e, basicamente, a árvore tá pronta. E esse aí ficou resultado, bem da hora. Depois disso, eu adicionei uns pulses que ficaram desse jeito mesmo até o final do nível. Só variei um pouco as cores e... É bem pouco mesmo, não mudou muita coisa, mas enfim. Voltando um pouquinho pra analisar aquela imagem, eu vi que tinha algumas fadinhas, né? Sei lá, umas borboletas ou algo assim. Então, o que eu pensei foi... Por que eu não coloco algumas fadinhas voando por aí de várias cores diferentes? E foi exatamente isso que eu fiz. Muito simples, apenas com a bolinha, tá ligado? Um objeto de bolinha bem pequenininho, um efeitinho do lado que tem nos objetos de animação e um glow por cima pra ficar, né, brilhante do jeito que a gente quer, como uma floresta encantada. Daí, o que aconteceu, eu fiz várias variações desse negócio aí, coloquei um move pra elas ficarem, tipo, meio que rodando assim, e espalhei pelo mapa todo. E ficou assim, bem encantado, eu diria. Depois disso, eu fiz um negócio que ficou bem característico pra essa árvore, que é um move bem legal. Essa árvore, basicamente, vai abrir a boca e depois que você passa dela, ela fecha a boca. Eu achei muito da hora isso. E eu achei essa árvore tão, mas tão massa que eu copypastei mais duas vezes nessa parte. E não, não tenham medo de copy-paste. Desde que você saiba que você tá fazendo um bagulho exagerado do caramba, você pode fazer copy-paste, sim. Tá tranquilo. Depois dessas lindas fadas voando pelo nível inteiro, eu fui focar no cogumelo. Que frasezinha, hein? Então, pra fazer o cogumelo, eu fiz ele, tipo, meio que parecer mais realista mesmo, tipo um 3D doido. Então, eu já fui começando a fazer o formato dele, assim. Depois, já coloquei as cores, já preenchi por dentro. E coloquei essa linha redonda, esticadaça, pra ser o caule. E não é que ficou massa pra caramba. Eu não tava esperando isso. Pra finalizar, eu coloquei aquele negócio que fica dentro do cogumelo, tipo, meio arrugoso, assim, sei lá. E umas bolinhas em cima que ficaram bem massa. Depois, fiz mais 3 variações e já era, fi. Acabou. Era só copypastar na fase inteira. Ah, é. E eu coloquei uma sombra atrás também, como a maioria das coisas que eu coloquei nessa fase, tá? A sombra é importante demais pra você fazer profundidade pra sua decoração. E depois disso, eu tive uma ideia muito massa que eu achei que na minha cabeça era o bagulho mais incrível do mundo. E na verdade, nem ficou lá essas coisas. Então eu pensei um pouquinho mais e eu fiz uma estrutura de madeira muito louca que eu não sei o que é até hoje. Sei lá se é uma árvore cortada no meio, não sei se é uma construção humana. Fica na interpretação de vocês... Backrooms. Só que eu, sinceramente, gostei bastante dessa estrutura. Ficou bem elegante. Principalmente por causa do matinho embaixo e em cima, que também foi basicamente a mesma coisa da folha da árvore. Mas ficou bem legal. Depois disso, eu lembrei que o chat GPT falou alguma coisa de colocar alguns cristais. Aí eu não pude perder a oportunidade de fazer isso. Acho que aqui nessa parte, eu já pensei em colocar, tipo, os cristais que o chat GPT falou. Então eu vou criar alguma coisa aqui. Eu espero que dê muito certo. É só isso que eu espero, rapaziada. A esse ponto aqui, eu já vi que esse nível aqui vai dar bom. Então eu vou dar meu melhor pra fazer a parada. Então eu fiz esses cristais, eu acho que são cristais. Bem simples, porque... Sei lá, essa hora aí eu tava meio preguiçoso pra fazer um bagulho, tipo, ultra modelado assim. Aí ficou essa sessão aí, que parece, sei lá, uma sessão de wave, mas não, é chip mesmo. Aí depois disso, eu fui terminar aquele tronco que tinha no começo do nível, que até agora não tinha decorado. Então foi bem parecido com a árvore. Eu só coloquei uma profundidadezinha, abaixando a brightness do bloco e colocando como se fosse um negócio 3D mesmo, tá ligado? E depois coloquei aquelas texturinhas. E já era, ficou um tronco legal. E aí pra finalizar os detalhes daqueles cristais, eu coloquei um glow, que no momento ficou muito forte. E já fui direto fazer a atmosfera, que no caso foi um glowzão gigantesco na parte esquerda da tela com uma cor preta, com pouca opacidade. Já no canto direito da tela, eu coloquei um glowzão gigantesco com uma cor do background e um huê diferenciado. Eu fiz a mesma coisa em cima, só que com um huê diferenciado, que é o oposto do que eu tinha colocado anteriormente. Só que no momento tava forte pra caramba, e eu não mudei, eu só fui mudar depois. Depois de ajeitar a atmosfera, eu já tava ficando muito feliz com o caminho que tava andando esse nível, porque não vai ser mais uma série em vão, porque o nível tá bom demais pra deixar ele de lado. Ainda mais no estilo modern, que eu consigo fazer um negócio bom muito rápido. Mas enfim, voltando pra construção, nessa parte, eu acabei não usando muito o cérebro, eu podia usar uma opção chamada Build Helper, que ia ser muito melhor pra mim, mas eu resolvi fazer um por um, que ia colocar Rotate em todos os cogumelos que eu compastei nessa parte. E foram muitos. Então eu fui colocando Rotate em vários cogumelos, e isso demorou muito tempo. Mas aí tá o pronto. Ficou muito bom. Porém, como se não fosse chato o suficiente, isso aqui me acontece. Tomem muito cuidado com isso. Cara, tá dando bug de Rotate. E esse é um bagulho que tava bugando desde a última atualização, e o Robtop não atualizou isso, cara. Eu jurava que eu ia chegar na 2.2, e isso daqui ia tá arrumado, velho. Pra quem não tá ligado, quando você usa o Trigger de Rotate e dá, tipo, playtest dentro do nível, eu não sei por que, caramba, isso acontece, mas alguns objetos permanecem no Rotate, tá ligado? Eles meio que mudam a posição do objeto por causa do Trigger. Eu não sei por que isso acontece, cara. É só um bug muito insuportável que tem no Geometry Dash, e isso ainda acontece, tá ligado? É o que a gente tem, então, fazer o quê? Deixando esse bug insuportável de lado. Vamos colocar uns move naqueles troncos que tá no chão e tá sem graça. Tem que colocar move pra deixar a fase viva, rapaziada. Sem preguiça aqui. Depois de animar todos os elementos do nível, eu basicamente não vi mais nada pra fazer. Então, eu resolvi que seria a hora de finalmente botar um fim nessa decoração. E então, eu fiz o Background. A minha ideia pro Background dessa parte aqui seria mais ou menos a mesma coisa na imagem que a inteligência artificial mostrou pra gente, né, com várias arvorezinhas atrás. Só que eu não queria deixar, tipo, aquele sol, aquele negócio iluminado, né? Eu queria deixar um clima meio noturno. Então, eu coloquei um monte de nuvem, comecei a coppastar, e eu fiz esse tronquinho aí com vários galinhos de árvore, um pouquinho similar com a imagem mesmo. Então, depois de fazer esse Background muito louco, eu coloquei um grupo em cada uma das camadas e fiz o Parallax. E voilà, o Parallax tá perfeito. E bom, pessoal, a parte tava basicamente pronta. Eu só tava sentindo um pouco de falta de Air Deco, que é a decoração que a gente coloca no ar. Então, eu tive uma ideia de colocar, tipo, alguma seta, né, pra guiar o player. E já que era uma floresta encantada, eu precisava de algum objeto animado que representasse isso. Então, eu peguei essa linha muito doida aí e fiz um formato de seta. Coloquei algumas cores diferentes, tem um copy paste, coloquei uma menorzinha e pronto. A seta tá pronta, eu coppastei na parte inteira, tá ligado? E no final dessa parte, vai ter uma transiçãozinha assim, só que eu coloquei um move bem doido, que, na verdade, a fase inteira vai começar a ir pra frente. E parece que, na verdade, o player tá andando meio parado, eu não sei dizer. Mas a transição vai ser assim pra essa parte aqui, porque a da próxima parte, a gente vai fazer no próximo vídeo. Então, é basicamente isso, pessoal. Depois de algumas polidas aí, colocando alguns efeitos e etc, a parte ficou pronta. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa ideia dessa série aqui. Eu adorei gravar isso. Eu, com certeza, não vou dropar essa série, porque ela tá muito boa. Eu preciso continuar aí, enfim. Ah, é, eu acabei não gravando, mas eu coloquei também o background de estrelas. Eu coloquei vários daqueles objetos pequenininhos de canto, tá ligado? De bloco. Dei um Align X, Align Y pra bagunçar. E pra deixar o background mais escuro, eu taquei o Dunniss e coloquei um objetão gigantesco seguindo o Advanced Follow. E é isso. Enfim, pessoal, a parte ficou desse jeito aí, vocês vão ficar com a demonstração dela. E até o próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri